Boas-vindas! Você vai assistir a uma das partes do Desafio 21 Dias de Infraestrutura na Nuvem. Se você quiser ter acesso a todas as outras gravações desse desafio ou de outros treinamentos, acesse o link da descrição. Uma coisa você faz para todas, tá bom? Ok, turma. Então, agora, respondendo as dúvidas de vocês. O Cássio mandou aqui, ó. Na verdade, o Ed mandou, ó. Danilo, ontem eu estava justamente pesquisando sobre isso. É, tá vendo aí, ó? Eu sou vidente, gente. Sabia que vocês iam precisar saber sobre isso. O Cássio aqui, ó. Ontem recebi a mensagem da Amazon. E agora não consigo iniciar as máquinas. Require de irregular activity. Possivelmente, Cássio, você deve ter colocado um cartão de crédito inválido. E aí a Amazon não conseguiu validar a sua conta. Perdeu, tá bom? Possivelmente deve ter sido isso, cara. Verifique o seu cartão de crédito. E, de novo, mexa na sua conta, tá bom? Eu falei isso para vocês desde o comecinho, tá, galera? Coloquem aí um cartão de crédito certo. Colocar cartão de crédito fake, etc. Pode acontecer alguma coisa nesse sentido. Não sei se é isso, tá? Mas, normalmente, eles vão te dar uma mensagem do que é que aconteceu. Tá bom? Dá uma olhada para ver se você colocou um cartão de crédito válido, porque é algum problema na sua conta. Lígia, realmente é bem parecido com o que você nos ensinou na Azure. Exatamente, Lígia, mesma coisa. Só que a diferença aqui é que eu mostrei para vocês com mais detalhes, né? A gente estava num treinamento lá que ia ser um pouquinho corrido. Então, jamais eu ia conseguir mostrar para vocês, e ainda com uma sala de 40 alunas, como é que funcionava essa questão do IDRSA. Mas, parabéns por você estar aqui, Lígia. Você aprendeu uma continuação de uma lição muito importante que eu queria ensinar para vocês. Olha aí que bacana. Então, agora você já sabe como é que funciona a chave RSA. Você já aprendeu sobre ela. Pessoal da comunidade aqui, vocês têm alguma dúvida? Entenderam os processos? Ou agora é somente revisar mesmo? Me diz aí, gente. Galera da comunidade. E aí? Ô, Tânio, essa dúvida... Essa dica que você passou aí da chave foi top. Porque, geralmente, as pessoas falam assim, perdeu a chave, já era. Você tem que matar o contêiner e fazer outro. Uhum. Foi top. Valeu, Daniel. Justamente. Ou seja, normalmente você não aprende o que é uma chave RSA. Você só usa. Entendeu? E aí, se deu errado... Ah, apaga e faz de novo. Entendeu? Você não entendeu o que... É igualzinho o pessoal que formata PC, né? Ah, vamos formatar que resolve tudo. Exato. Ou seja, o caminho mais fácil, né? É. Então, assim, legal. O caminho mais fácil vai funcionar? Vai. Mas eu quero que vocês entendam o que é essa chave. A ideia desse desafio é ter detalhes, é ter tempo para que vocês possam entender. Por isso que a gente vai fazer vários desafios. Esse é a base para os outros, né? Então, vocês estão entendendo a base do desafio que a gente está fazendo de infraestrutura na nuvem, para que quando a gente vir com DevOps, usando Terraform e as outras coisas, vocês vão ver que a gente também vai usar a chave RSA. Vocês vão ver que vocês, no Terraform, quando vocês forem criar, vocês vão gerar a chave RSA de vocês e vão fazer o upload dessa chave para a Amazon, tudo via linha de comando. Então, se vocês não entenderem o que é uma chave RSA, acabou. Vocês não vão conseguir fazer o que tem que ser feito. Entendeu? Então, é super importante aprender isso para que você possa, quando for fazer infraestrutura via código, entender o que é chave pública, o que é chave privada e etc. Ok? Muito bem. Muito bem. É isso aí, gente. Então, parabéns para vocês que já entenderam essa parte e agora vou deixar a lição de casa para vocês mexer nisso, tá? Fussar. Criar a chave SSH de vocês, fazer o upload para a Amazon, alterar ali o authorized de keys na máquina, conectar via SSH para que vocês possam aprender, ok? Beleza. Turma, agora, uma coisa bem interessante a gente vai fazer aqui para a gente finalizar a nossa aula de hoje, tá bom? O que eu quero fazer com vocês? Eu vou pegar uma dessas três máquinas e vou transformar uma dessas três máquinas em um site, fazendo então um deploy com vocês de um HTML estático, tá bom? Então, esse é o objetivo que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Ou seja, hoje vocês vão fazer o primeiro deploy manualmente de vocês. Olha que legal. Então, o que a gente vai fazer neste momento? Eu vou, basicamente, me conectar em alguma dessas máquinas. E a candidata aqui vai ser a máquina 1, né? Máquina 1 na qual eu coloquei os meus dois, as minhas duas chaves, tá? Então, eu vou conectar na máquina 1 com a minha chave nova, ó. Chave novinha aqui. Conectei na máquina 1, ok? Estou dentro dessa máquina. Dentro da máquina 1, gente, olha só que interessante. Eu não sei quem máquina é essa. Se eu olhar aqui, eu só tenho IP. Para eu saber que essa máquina é essa máquina, eu tenho que decorar esse IP. Gente, vocês conseguem decorar esse IP? Se vocês olharem aqui esse IP, vocês sabem que essa aqui é a máquina 1, máquina 2 e máquina 3? Não sabem. Então, é ruim vocês terem que levar por essa premissa, sabe? Tipo, colocar número de IP para vocês lembrarem. Vocês vão esquecer, gente. É normal. Vocês vão esquecer. Então, lembrem-se do premissa do DNS lá, né? Por que existe um DNS? Porque o ser humano não decora números, tá? Ele decora nomes. Então, a gente vai dar um nome para essa máquina aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Deixa eu abrir aqui alguns códigos que eu tenho no DevOps. Que eu tenho coisas aqui que eu não preciso lembrar de cabeça. Então, torne-se aulas, DevOps, DevOps. E aqui eu tenho todos os meus scripts que eu vou dar do treinamento para vocês. Treinamento esse que vocês terão no próximo desafio. Então, aqui eu tenho um montão de código aqui, de infraestrutura. Olha, aqui vocês vão aprender nos próximos desafios, hein, turma? Então, só um spoilerzinho aqui para vocês. Então, aqui eu tenho um monte de script. Vocês vão aprender mais sobre Shell Script comigo e várias outras coisas. Então, aqui uma das coisas que eu quero mostrar para vocês também é como montar um servidor de Kubernetes, um cluster do servidor de Kubernetes. Então, eu vou mostrar isso para vocês também, tá bom? Nos próximos desafios. Ou seja, para quem gosta aí, vai ser bem bacana. E aqui eu tenho alguns comandinhos que eu coloquei para que eu possa renomear uma máquina, colocar nome, etc. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Então, o que eu vou fazer para renomear esta minha máquina? Eu vou fazer esses passos aqui, tá? Então, basicamente, eu vou lá na minha máquina nova, que é essa máquina aqui, fazer o seguinte. Passo 1. Eu estou aqui no meu usuário chamado Ubuntu, tanto que aqui ele mostra o nome do usuário, arroba o IP da máquina. Então, o usuário que eu estou aqui conectado é o meu usuário Ubuntu. Se eu vou mudar algumas coisas, por exemplo, como o nome da máquina e outras coisas primordiais aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso entrar no superusuário. Ou seja, eu preciso entrar no root. Como que eu faço para entrar no superusuário? Eu digito sudo su menos, tá bom? Com isso, eu vou entrar aqui no superusuário. Nota que agora o meu usuário mudou. Agora eu estou no root, ou seja, usando o usuário que tem todos os poderes para mexer na máquina. Vou digitar aqui um pwd, e olha que interessante. Este é a home, o tio do meu root é barra root. Ok? Então, eu estou na home do meu root. E agora eu tenho superpoderes. Com esses superpoderes, eu vou agora fazer o seguinte. Eu vou digitar qual que é o nome que eu quero da minha máquina. Então, eu vou colocar aqui hostname. E aí, no hostname, eu vou falar que eu quero aqui como máquina, máquina, traço 1. Tá bom? Vou dar um enter. E aí, eu estou falando que esta minha máquina vai ter este nome. Eu quero gravar aqui também, dentro do meu hostnames, este nome também. Então, eu vou fazer um eixo, colocando o nome da minha máquina, mandando para a barra etc hostnames. O que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo dentro de etc, com o nome hostname, e com o conteúdo que eu estou colocando aqui. Então, isso aqui é outra forma de criar arquivos. Tá bom? Só que você cria um arquivo com o conteúdo. Então, basicamente, dentro de etc, eu vou ter um arquivo novo chamado hostname, com o nome que eu vou colocar aqui. Tá bom? Então, olha lá o que eu vou fazer. Vou vir aqui. E vou fazer um eixo. Vou colocar aqui, ó. Máquina, traço 1. Esse é o nome da minha máquina. E vou mandar para o meu etc hostname. Ok? Dei um enter. E aí, agora, vocês podem ver que, ó, cat barra etc hostname, ó, o arquivo que eu criei com o nome máquina 1. E aí, agora, eu quero aplicar isso no meu servidor. Aplicar. O que eu faço? Eu digito bash. Ele vai fazer uma espécie de reload no meu servidor, né? Não no meu servidor, mas no meu terminal, tá? Vai fazer um reload no meu terminal. Ó, agora, nota que agora ele saiu IP. E ele colocou aqui, ó, máquina 1. Muito melhor, né, gente? Muito mais fácil aqui de eu conduzir, tá? Eu vou digitar aqui, ó, um history. Para que vocês possam ver tudo que eu digitei, tá? Opa, history. Não apareceu, não. Ah, porque eu dei um bash aqui, ele limpou o meu history. Ó, vou dar um ls menos la. E vou digitar um history de novo. Como eu dei um bash, ele refez aqui a minha sessão. Por isso, ele perdeu os comandos que eu digitei. Mas, eu vou mandar para vocês aqui, ó, no chat do YouTube. O hostname, vou mandar aqui o eixo, para que vocês possam fazer na máquina de vocês depois. E vou mandar aqui também o barra etc hostname, tá bom? Mandei para vocês aí, ok? Vou mandar para vocês aqui no chat também, no Zoom. Vamos lá. Ó. Então, eu estou mandando tudo aqui, ó. Realmente, João, realmente. O conteúdo agora é bem... Não denso, né? Mas é um conteúdo bem... Como é que eu posso dizer? Bem avançadinho. Então, você precisa... É tão avançado, mas é o início, né, de uma infraestrutura. Mas, enfim, vocês precisam revisar para pegar esse conceito. Então, revisar essa aula é super importante. E para quem não tem acesso à comunidade, né, pegar as anotações que vocês fizeram e refazer é super importante, tá? Sempre que vocês... Quem não tem acesso à comunidade, sempre vai anotando isso, tá? Para que vocês possam não esquecer, tá bom? E agora, quem tem acesso, reveja a gravação algumas vezes. Vou sair. Vou sair. Vou dar aqui um bash de novo, ó. Para fazer o reload. Ó. Então, eu tenho aqui máquina 1, tá bom? Agora, galera, toda vez que eu sair, tá? Sair da máquina. E entrar de novo, essa máquina já vai estar com o nome para mim. Olha lá que interessante, ó. Máquina 1, ok? Então, olha que beleza, galera. Agora, eu já sei qual que é o nome da minha máquina. Eu não preciso mais ficar me preocupando se... Qual é o IP e ficar olhando. Putz, qual máquina é essa? Eu vou lá na Amazon. Aí, vejo. Ah, é, peraí. É esse IP aqui? Hum. Então, eu vou virar o IP. Ah, legal. Então, é essa máquina. Não preciso fazer isso, galera. Eu já dei o nome para ela. Agora, por ter o nome... Tá bem, tranquilo. Tá bom? Tá bom?